...de merda, entendeu? Essa é a minha visão, polícia, meu irmão, pra tá na rua atrás de vagabundo, senão não precisa nem de polícia, tira a arma do polícia, devolve essa porra e bota aí qualquer merda aí que não precisa de polícia, se não vai caçar vagabundo, vai fazer o quê? É isso. Então essa é a minha opinião. E o Toba mandou aqui, eu já dei enquadro nesses dois aí. Que porra é essa, mano? Ah, da Cunha, da Cunha, foi da Cunha? Da Cunha, não, da Cunha. Não, nós não falamos nome, eu só perguntei porque eu sei que não foi da Cunha, da Cunha nem comenta essas porra, né? Irmão, eu brequei as perguntas lá, acabou. É isso, é isso. Você tem alguma aí pra revisar, pra falar essa daqui que nós não falou, pra nós finalizar, pra liberar vocês aí? Ah, só, só, porra, não esqueci aqui, cara. Mandar um abração lá pro Jefferson, dar um feliz aniversário pra ele, hoje é aniversário dele, um amigo nosso lá também do podcast. Parceiro demais, manda um abraço aí pra ele, feliz aniversário. Feliz aniversário aí, muitos anos de vida. É isso aí. Monstro. Gabriel Monteiro. A última, pra finalizar, Gabriel Monteiro? Eu não sei. Aí morreu aí? Não, foi. Não, eu pensei pra aqui, foi. Foi? Pra finalizar, Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro. O que que tu quer saber do Gabriel Monteiro? Você roubou o seu editor, o editor do Gabriel Monteiro pra você. E aí? Não, o moleque é, vou te falar, falar do Gabriel e falar do Renato ao mesmo tempo. Pra finalizar. Pra finalizar. Porra, cara, sempre tive minhas desavenças com o Gabriel, por conhecer pessoas que, não tô falando do Renato, eu conhecia muita gente que trabalhava com ele, né? E eu sabia dos bastidores, muita gente me criticava porque eu falava, pô, cara, eu não concordo com o que ele faz pela forma que ele faz, porque eu sei o que acontece por trás das câmeras, porque eu conheço gente que tá atrás das câmeras, entendeu? E muita gente me dava porrada, tá criticando o moleque porque tá com inveja. Calma, rapaziada. Tô falando coisas que eu sei, que eu sei de bastidores. Aí, porra, eu conheci o Renato, né? O Renato saiu de lá do Gabriel, até por uns estresses que teve, né? Da forma como o Gabriel lidava com a equipe, da forma como ele falava, o jeito que ele era e o caralho, o Renato decidiu sair. E aí fez contato comigo, pô, mano, sai lá do Gabriel, tem como a gente fazer uma parada aí? Pá, vamos montar uma parada no YouTube, não sei o que, tu tem potencial. Eu falei, pô, beleza. E o Gabriel continuou, o Renato saiu e continuou com a equipe dele lá tocando barco. E aconteceu a situação dele ter feito um vídeo lá com aquele lance da máfia, que ele falava da máfia do reboque, máfia do reboque. E depois disso, mano, a parada dele começou a desandar, várias pessoas começaram a denunciar ele, aí a equipe dele foi no Fantástico e tal. E aí a galera continuou me atacando, me atacando, me atacando e eu parei um pouco porque, assim, ele tem seguidores que são doentes. Por mais que eu falasse uma parada que era verdade, o nego me atacava pelo quê? Porque era fanzaço dele. Não, isso aí é só... E, cara, o trabalho que ele faz de hospital, legal, mas vocês não conhecem o Gabriel atrás das câmeras, entendeu? Ele como pessoa, ele como um gestor ali de pessoas. Então, assim, eu sei coisas que acontecem ali por fora que não vem ao caso nenhum falar. Pra tu ver, por mais que eu tivesse as desavenças ali, eu não ficava esplanando, falando, ah, é isso, é aquilo. Não, só falava que não concordava, mesmo assim tomava porrada com isso. E aí a gente entrevistou lá um policial civil que participou lá do caso dele, recolheu os materiais lá na casa, pendrive e tudo mais. E, cara, qual é a minha visão hoje do que aconteceu com o Gabriel? Depois de várias denúncias que tiveram, várias outras pessoas foram denunciar. Eu fiquei sabendo em off, por pessoas que nem na delegacia foram, tá? Eu até falei, pô, cara, meninas, né? Pô, se você passou por isso, vai lá e denuncie, né? Porque tá errado. Não, eu não vou, caraca, não sei o quê. Mas, assim, esses dias eu comentei com uma pessoa que eu não vou nem falar o nome da pessoa pra não queimar o moleque. Mas eu falei assim, pô, irmão, essa situação do Gabriel aí, eu acho que, pô, cara, ele não deveria estar passando por isso, não. Porque, porra, ser preso, né, cara? Pesado pra caralho e a única coisa que tem contra ele, a princípio que eu sei, é uma acusação só, né? Uma pessoa chegou, uma menina chegou e falou que foi violentada. Não tem provas. A princípio, né, do que eu fiquei sabendo, ele não, a menina fez a denúncia e ele foi preso. E, porra, cara, todo o processo tem que ter, tudo bonitinho, provas e tal, se tiver também, eu não tô sabendo. Mas aí eu falei, pô, cara, eu acho que isso aí tá pesado demais. E essa pessoa que convivia com ele, falou assim, pô, Ramos, então, já teve situações que eu vi, cara, que realmente ele deu uma forçada de barra, assim, tá ligado? Então, eu acredito que essa parada aí seja verdade e tal. O cara que convivia com ele. E aí eu tenho que ficar quieto, porque eu falei que não concordava. E o cara que tava 24 horas com ele, falou que, tipo assim, pô, mano, eu já vi coisas lá que eu acho que isso aí que aconteceu com ele foi certo. Quem sou eu pra discordar? Mas, assim, é uma parada que a gente não... É até complicado de falar, né, cara? Que como não tem provas contra o cara, é difícil de tu falar se merece, se não merece. Quem sou eu pra também falar que merece ou não. Mas, assim, se o cara que tava lado a lado. Mas também tem que ver, né, mano? Às vezes o cara tava lado a lado e pegou o pia no cara. Não, pior que assim... Eu tô com uma polícia do que aqui, mano? De não julgar ninguém. Sim, sim, sim. De não julgar ninguém, mano. Porque outro dia aí morreu um véio. Morreu um véio que tava varrendo o quintal dele. As duas meninas entrou pra dentro. A menina ficou pelada. O véio foi lá, falou, filha, bota sua roupa. Você tá coitada, bota a roupa. Aí a menina falou que o véio abusou dela. O cara lá foi lá e matou o véio. Aí puxaram nas câmeras. O véio não fez porra nenhuma. O véio só tava varrendo na câmera. Não fez nada. Entra, filha. Fechou a porta da casa e desceu. E o cara foi morto. Os amigos ainda foram lá ajudar. E ainda estão pra... Mata o cara. Matou o tiozinho. Então, mano, eu não falo mais nada de ninguém. Esse cara fez ou não fez. É justiça, mano. É justiça. É, eu só penso o seguinte. O caso tem que ser analisado porra. Por quê? Se foi uma injustiça, o que fizeram, porra, meu irmão. Tem que ser desfeito. Mas se foi justo, que seja mantido. Se cometeu erro, que continue preso. Se não cometeu, que seja solto ali, que a justiça seja feita. Mas assim, a minha causada com ele era muito porque eu conhecia muita gente que rodeava ele e me falava algumas coisas que eu não conseguia gerar aquele, sabe? Aquela proximidade com ele, justamente por isso. Mas aí, cara, o que aconteceu com ele... Não, isso daí eu via também, bacalagem. O que aconteceu com ele, cara, é uma coisa assim, eu não sei se é verdade, se não é. O moleque tá preso e eu, porra, quero que seja feita justiça, né? Tipo assim, porra, se o moleque realmente tá errado, que mantenha a punição dele. Mas se não teve, se é uma acusação falsa, que o moleque saia e que a pessoa que fez a falsa acusação, né? Vá preso no lugar dele. Vá preso no lugar dele. É isso aí, é só o certo, mano. O certo é o certo, não tem como ninguém inventar nada. E é isso. Caralho, eu tô comendo essa carne aqui, olhei pra essa cicatriz, eu pensei que eu tava comendo só a cicatriz, mano. Caralho. E antes de mais nada, porra, cara, te agradecer de novo. Meu Deus. E antes de mais nada, porra, cara, te agradecer.